Olá a todos, estamos de volta a mais um vídeo desta série de vídeos que estou a desenvolver sobre o email marketing. Neste vídeo trago-vos uma função interessante e importante que é a colocação de um formulário de subscrição da nossa newsletter. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou-vos ensinar um método mais simples. Existem vários métodos. O método mais simples está aqui na audiência. Sign up forms. Tenho aqui o construtor do formulário e tenho aqui o método que permite eu pegar no código HTML e adicioná-lo ao nosso website. Neste caso em particular, vou já diretamente para o código. Tenho aqui já um simples formulário, neste caso a versão clássica. Também tenho aqui a versão condensada e horizontal. Eu vou utilizar a versão clássica. Vou por enquanto ignorar a parte do RGPD. E tenho já aqui o código que eu vou copiar. Vou aqui à minha página. Vou fazer editar. Vou colocar estas três colunas. Nesta do meio. Vou colocar então um bloco de HTML personalizado. Vou passar a colar aqui o meu código. Posso desde já fazer pré-visualizar. E o formato que eu tenho é este aqui. Vou atualizar. E de uma forma muito simples. Tenho já aqui. Subscreva a nossa newsletter. Vou colocar aqui... E-mail. Faço subscrever. Tenho aqui uma mensagem. Regresso aqui à minha audiência, à lista de subscritores. Vou a todos os contactos e como podem verificar, já tenho aqui um novo e-mail. E pronto. Ficámos então aqui neste vídeo curto, mas simples, que explica a forma mais rápida de incluir um formulário de subscrição da newsletter no nosso website. Até uma próxima e obrigado.